E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera vamos fazer mais um teste aí com os novos blindadões né, os blindadões E o que a gente vai fazer galera, vamos invadir o Forte Zancudo com esse caminhãozinho aqui, você tá ligado lá que o bagulho é doido, eu tenho que ver se eu tenho ele comprado né, porque senão eu vou ter que mudar o hangar pra ter hate, a hora que eu entrar lá em tanque de guerra Mas caramba, você sabe como é que funciona muito bem lá E vamos ver aí quanto tempo que eu vou aguentar aí com esse caminhão aqui, que quando você olha, meu amigo, você fala assim, meu Deus, caminhão aí seguinte Ele não vai, é, é, vai rebocar geral, vai aguentar porrada, vai aguentar tiro, vai aguentar bomba E eu fiz o teste aí dos, da, da blindagem de todos os novos veículos aí, se você não viu, dá uma olhada aí no canal É, que tá bem legal, beleza? Então, seguinte, deixa eu olhar aqui, pra ver se o, se eu tenho o Forte, o Forte não, se eu tenho o hangar lá mano Porque se eu tiver lá, ah, não tenho, ó, eu tirei o hangar de lá Então eu não tenho mais o hangar lá Beleza? Então, bora lá invadir o Forte Vamos ver aí galera, quanto tempo a gente vai resistir aí com esse, com esse caminhão aqui Que parece que vem de uma coisa, mas na verdade Bom, vamos ver Ó galera, bora lá, hein, o zancudão tá ali Vamos invadir a base Vou pegar até aqui, vou deixar até com o míssil Ó, bateria de míssil aqui Só falta não passar Ai, não passa Passa Passa, passa, passa Cara, invadir, hein Invadir, hein Agulho doido Vamos ver quanto a gente aguenta aqui, velho Caraca Só tem que ter, tomar cuidado Só tem que tomar cuidado com, com os tanques Os tanques de guerra é sinistro Mandei um pro pau ali Mais um Pelo menos tiro eu tô tancando Tiro eu tô tancando Caraca, tem que tomar cuidado com os tanques, mano A gente vai ter que tentar vencer ele, né Caralho, errei Vai pegar um Nossa, ainda tem que ter um range, né, mano Ó, senão não pega Tiro eu tô tancando Caraca Tô dando um tiro futuro Ih Ih Tampei Avião, avião, avião Uou Não, eu não posso ficar travado aqui Não Caraca, eu tô tomando muito tiro, velho Eu não tô morrendo Ó, tiro ele aguenta demais, mano Metralhadora Aguenta pra cacete, velho Uh Que é da, mano Da hora É da hora É, explodir coisas, né, velho Rapaz do céu Eu tô durando, velho Mano, esse range dessa metralhadora é muito ruim Desse Dessa bateria, velho É muito ruim Eu acho que, se eu não me engano, tem as minas, né Ó, ah, tem as minas, tem as minas Só que tem que tomar cuidado pra Vou colocar as minas aqui pros tanques, hein Ih, eu vou resistir pra cacete aqui, moleque Pensando que Vou resistir pra cacete aqui, velho Aí, os caras pararam de me atacar, velho Mano, eu aguento muito tiro Vamos ver aqui aí, primeira pessoa Ah, não dá Com essa bateria não dá Não dá Com a bateria não dá Olha o tanque Nossa Vamos colocar a mina pra ele O tanque é lá, o tanque é lá Nossa É boca, é boca Será que eu vou conseguir destruir um tanque? Ih, acabou Ih, eu já tô tomando dano já Acabou Acabou, acabou a bala Não tem mais Não tem mais, velho Não tem mais Aí, aí, aí zoou, velho Aí zoou Aí zoou Já tô tomando dano já, velho Ó as minas ali, ó as minas ali Eu vi uma, hein Caraca, moleque Peraí Vou passar aqui Cadê o tanque, mano? Arregou o tanque Não tenho mais Míssel, velho Como é que atira aquele de trás ali, ó O vidro já quebrou Já Mano, suportou bastante tiro até, cara Suportou bastante tiro até Mas o tanque O tanque de guerra Não Não veio na contenção, não Vamos lá Vamos entrar aqui Aqui que eles ficam, mano Aqui no meio Que é perigoso pra cacete Vamos lá Vamos ser ousados, hein Ih É um tiro de RPG, velho É muito roubar É um tiro Um tirinho de RPG Pode, velho Como pode vender isso como Brindar Tudo bem Eu tomei muito tiro Muito tiro Ele segurou, tá ligado? Ele segurou Mas Uma balinha Uma balinha De RPG Ó Pra gente finalizar o vídeo Eu aguentei bastante Porque eu evitei os tanques De guerra E chegou uma hora Que a bateria Antiaérea ali Ela acabou Acabou, né O tiro dela Aí fica embaçado Disputar com os tanques Mas, ó Só pra vocês verem, galera Que esse caminhão Na moral Rockstar Ele teria que aguentar No mínimo Uns dois tiros de RPG De tanque de guerra Uns dois No mínimo Uns dois Ele não aguenta Um, mano Um tiro Foi isso que aconteceu ali Os tiros Quando pegou Foi pra caixa prego Vou mostrar pra vocês Um carro Não é o Insurgent É um carro normal Que aguenta tiro Olha lá Ó Dá um ligo nesse carro aqui, ó Vou invadir de novo Ué Ué, não tem estrela não? Já vou aqui Pro canto Que é onde Aparece o Aparece o Os Os tanques, hein Será que o cara Já quebrou meu vidro, mano? Vamos lá Vamos tentar procurar Aqui um tanque Rapidão Os vidros Desse carro aqui É blindado Porque ele chega Uma hora Que ele quebra, né? Cadê o tanque? Tamo aqui No zancundão, hein? Caraca, cadê os tanques? Aí, ó Um Um Já tomei um Dois Cês viram? Aguentou um tiro, mano Esse carro aí Pelo menos Aguentou um tiro Caramba Bom Se você Joga GTA 5 online Precisa de dinheiro De grana Vai na descrição Aqui A Shake Mods Resolve o seu problema Financeiro Você pode comprar Esse caminhão aí Você pode comprar Esse carro Você pode comprar A balada Você pode comprar O jogo inteiro Só Você Ver qual o pacote Que cabe no seu bolso E parcelar Ou pagar No boleto à vista Beleza? Tamo junto, galera Obrigado por assistir Até uma próxima Fui